Oi meus amores do Pinto Ano, tudo bom? A gente vai iniciar nossa aula de filosofia com a correção daquele TD, daquelas 5 questões, bem simples E depois a gente vai fazer a leitura dos avós das Terezas, lá do livro de vocês, tá bom? Então a gente vai iniciar com a tirinha do armudinho, que ele diz o seguinte Ninguém nasce odiando outra pessoa, pela cor da sua pele, origem ou religião Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar E aí o menino diz assim, obrigado Nelson Então segunda tirinha, como nasce o desrespeito entre as diferenças? Ele nasce através do amor, quando a gente ama, a gente tem esse respeito Quando a gente, através da indiferença, ou através da guerra, ou através do ódio No primeiro quadrinho diz o seguinte Ninguém nasce odiando outra pessoa, pela cor da pele, pela origem ou religião Quando a gente não gosta, quando tem essa questão aí do preconceito, é através do ódio Então é a letra A Na 2, vocês vão observar que é a mesma questão, então vocês vão desconsiderar, tá certo? 3. Como o preconceito pode ser transmitido? O preconceito, gente, ele é uma doença que pode ser transmitido por um vírus Não Ele é uma bactéria? Também não Eu posso, o preconceito, ele é transmitido pelos inimigos? Também não, gente Por quê? Porque você não tem contato com seus inimigos, tem? Diz aqui que ninguém nasce odiando as pessoas, pela cor da sua pele, origem ou religião A gente aprende a odiar E a gente aprende alguma coisa com os inimigos? Não Então a resposta certa é o item D Pelos pais, amigos da escola e até pela TV Tá bom? Quando coloca-se algumas coisas em vídeos que a gente acaba, que são erradas Às vezes, infelizmente, a gente acaba aprendendo, tá certo? Lá na 4, o pai de Armandinho explica ao filho que é preconceito que tem cura E que pode ser tratado com o preconceito Ele é uma doença, ele pode ser tratado com remédios? Não Ele pode ser tratado com uma atividade física? Você é só você se exercitar que não vai mais existir preconceito? Ou você pode só se alimentar bem? Você vai curar o preconceito? Também não A gente só sara o preconceito, só tem cura através da nossa educação De como a gente aprendeu a lidar com as diferenças do outro E na 5, certo? O que nos recomenda olhar com atenção para a complexidade dos seres humanos Pois as diferenças de religião, de instituições, de modo de vida, por exemplo Geram frutos e aprendemos com elas Isso chamamos de letra A, princípio da variedade É o item certo, tá bom? Lá no nosso livro de filosofia, a gente vai só fazer a leitura Na próxima aula a gente vai abordar mais, certo? Esse assunto aqui Conversando a gente se entende Usar a voz da Tereza Então a gente, na última vez que a gente leu sobre as Terezas A gente descobriu que elas eram diferentes, certo? E com essas diferenças elas aprendiam entre elas Aí, ela, certo? Foi no final de semana lá para a casa dos avós dela Num sítio E lá, o avô dela gostava muito de contar a história E contou, certo? A história de que tinha uma casa lá Muito bonito e muito importante para a cidade E que algumas pessoas, elas queriam demolir essa casa E aí, houve uma manifestação do avô dela Do avô das meninas Para que essa casa, certo? Ela não fosse demolida E aí, as meninas descobriram que elas não foram Que ela não foi demolida E aí, ela, essa casa Que era muito importante para essa cidade Ela virou algo muito legal para a história Para a história dessa cidade Vocês, na próxima aula Vão me dizer o que foi que essa casa virou Tá bom? Ela pode ter virado um monte de coisas Tá certo? Um abraço e um beijo para vocês Tchau, tchau Tchau, tchau